Olá, eu sou Pedro Afonso, o SBTista Real. Em 2021, eu fiz um especial para comemorar os 40 anos do SBT, com 16 episódios e foi um sucesso. Tanto que em 2022, eu fiz uma segunda temporada para comemorar os 41 anos da emissora, e também foi um sucesso. Devido ao grande sucesso da série, eu digo pra vocês que... Vem aí! A terceira temporada do especial de aniversário do SBT, comemorando os 42 anos da emissora. Nessa temporada serão 6 episódios, que serão postados todos os sábados a partir do dia 15 de julho. Os episódios trarão um resumo das histórias de programas que marcaram época no SBT. Então não perca, dia 15 de julho sai o primeiro episódio da terceira temporada do especial de aniversário do SBT. E se você ainda não assistiu a primeira e a segunda temporada, assista agora! As playlists estão na tela, é só clicar em uma e ficar por dentro da história da TV mais feliz do Brasil.